Vamos dar de assunto? Completamente aqui, motoristas que vão pegar as estradas vão ter que reforçar o cuidado por causa da chuva prevista para esse fim de semana, tá? Aliás, para todos esses dias ainda. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, vai intensificar a fiscalização. Matheus tem que ter cuidado, né? Aquaplanagem, buraco e por aí vai, né? Exatamente. Além desses fatores externos, né? Como você disse, muita água, muita chuva é prevista para esse feriado prolongado. Tem também aquelas questões internas do carro, né? Sempre usar o cinto de segurança, verificar as condições dos pneus, fazer aquela checagem antes de pegar a estrada. Então é sempre bom ter essa atenção. Então até por isso, a Polícia Rodoviária Federal está lançando hoje a Operação Proclamação da República, já que amanhã é feriado, dia 15 de novembro. Então por isso, está aqui com a gente o inspetor Newton Moraes, que sempre atende a imprensa. Inspetor, imagino que a preocupação com o feriado prolongado, sexta, sábio e domingo, ela é até maior, né? Porque muita gente pega a estrada, né? Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Bom dia a quem nos assiste. Matheus, talvez seja uma das operações mais preocupantes da Polícia por conta do tempo. Dessa vez, os temporais estão chegando com muita força e a probabilidade de saída de pista, tombamento, capotamento é muito grande. Por isso, essa preocupação da Polícia vem apontar alguns pontos considerados como críticos, como alagamentos. E mesmo porque o motorista não estava acostumado com tanta chuva e com a pista molhada. Evidentemente que esses três dias agora, quatro dias, a expectativa é de muita movimentação, já que é o último feriado do ano que prolonga o final de semana. Preocupação maior. Há aqueles que não usam cinto de segurança, aqueles que transportam crianças no carro e, geralmente, não obedecem a lei da cadeirinha. Por quê? Numa saída de pista, num tombamento, num capotamento, que é muito frequente nessa época, as pessoas podem se machucar gravemente ou até mesmo morrer. A gente tem até um dado, né, inspetor, que mostra que houve um aumento de mais de 30% no número de autuações de janeiro até setembro deste ano, em relação ao ano passado. Ou seja, a polícia está intensificando também esse cuidado. E o que preocupa é que a média nacional de aumento, isso não foi só em Goiás, foi em torno de 10%. Em Goiás, mais de 30%. Então, para você que vai pegar a estrada, pode ter a certeza, cinto salva-vidas, principalmente nesse período agora. Aliado a tudo isso, a preocupação da polícia vem com esse tempo excessivo, né, já que é um feriado bem prolongado. Há aqueles que querem pisar no acelerador e, aliás, essa semana já flagramos os carros aí até quase 200 km horários. Com a pista molhada, é impossível. A gente sempre reforça, né, aquela questão de evitar os horários de pico, né? Existem alguns horários aí que são mais favoráveis para poder pegar a estrada, afinal, vai ser até um pouco difícil, né, encontrar as rodovias com pouco trânsito, né, nessa época. Olha, essa preocupação, ela fica muito mais forte com o retorno. Você pode observar que agora pela manhã as saídas de Goiânia já estão bem movimentadas, mas a tarde e noite de domingo é que o movimento se intensifica. Então, qual a orientação? Olha, embiragueza ao volante, nenhuma tolerância, excesso de velocidade, a não utilização do cinto de segurança, celular, que é outra grande preocupação, e a questão da cadeirinha. Vamos respeitar a legislação e lembrar, quantos feriados ainda vão vir? Para dirigir com responsabilidade, com cautela, que aí todo mundo chega. Em alguns pontos das rodovias que mais preocupam, que vocês têm registrado mais alagamentos, mais pontos aí preocupantes? Aqui no perímetro urbano de Aparecida, por exemplo, temos a região dos motéis, logo após o Arroz Cristal. Você pode observar que, dependendo do temporal, vira uma bacia, uma grande piscina. Já na região de Anápolis, temos no quilômetro 92, no perímetro urbano, na região da Ambev, isso na 0,60. Outro local que preocupa muito é na 153, entre Anápolis e Jaraguá, próximo ao Lírio dos Campos. Na verdade, todas as rodovias merecem atenção com temporais fortes. Obrigado, inspetor Newton Moraes, pelas informações da Polícia Rodoviária Federal. Então é isso, né? Lançada essa operação, Proclamação da República, muita gente vai pegar a estrada nesse feriadão, tem que tomar muito cuidado, evitar aí os horários de pico. E, gente, se estiver chovendo, tem que redobrar a atenção, além de manter os cuidados dentro do carro. Cinto de segurança, uso de cadeirinha, principalmente, fazer aquela checagem antes de pegar a estrada. Volto aos estúdios. Obrigada, Matheus. Obrigada, inspetor, também pelas informações.